Bom, essa música que nós vamos tocar agora, ela foi um fenômeno mundial. Bem recente, no ano de 2019, é de uma cantora australiana que cantava na rua. Ela se chama Tony Elizabeth Watson, ou Tony N.D., muito famosa pelas crianças que gostam muito daquela música, com a voz bem gostosinha de se ouvir, né? Eu sei que eu tenho uma criança lá em casa de 8 anos, a Geórgia, que ela gosta muito, né? Então, eu fiquei observando ali minha filha, por se ela gosta, liga a televisão que está tocando essa música. Liga o rádio do carro, está tocando essa música. Falei, poxa, também tem que tocar essa música lá na banda, né? Porque a música sabe como é que é, né? Tem que ser para o povo gostar. Se o povo gosta, nós vamos tocar. Então, imediatamente eu pensei na banda. O que é que eu vou fazer? Quem vai fazer esse arranjo? Hum, tá, vou pegar uma pessoa bem nova. Bom, quem poderia ser? Minha sargento Ana, a primeira sargento do segmento feminino na fronteira, né? A nossa pioneira, e que venham muitas, né? Nós estaremos esperando aqui. Muito obrigado, Ana. Então, essa música, ela teve, em um ano, 7 bilhões de audições. Que coisa fantástica para a música, né? Então, a gente não poderia nos furtar de tocar essa música. Então, vamos lá. Dance Mumping. A M fountain de audiência. A M piace, né? A M ande não pode ser tão fácil de se sentar. Então, não pode ser tão fácil de se sentar. Não pode ser tão fácil de se sentar mesmo. Não pode ser tão fácil de se sentar mesmo. Agora, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL